Pessoal, cheguei aqui pra montar os pneuzinhos, dois pneuzinhos sem câmara, as rodas, vou pôr o pneu ressolado aqui, pessoal, mas depois eu conto pra vocês, lenta as pontinhas aí, não fórmula, nesse vídeo ainda a gente conversa sobre isso, tá aqui, dois pneus, duas rodas, e tem que trocar as porcas, né, as porcas agora são tudo porca de coisa, um cone, já eu mostro pra vocês, é diferente dessas aqui, tá vendo, ela é diferente, eu já mostro pra vocês, agora nós vamos montar ali, vou pra rodar na frente, e já já o caminhão já tá com os pneuzinhos tudo sem câmara, na frente, a traseira vai demorar uns dias ainda, mas vamos fazer a frente, mais pra frente eu tiro esses da frente com roda e tudo, e jogo pra traseira, porque eu quero montar de alumínio, então é uma jogada que eu tô fazendo, mas eu explico pra vocês lá em casa, certinho, pra gente não ter erro, tá, é loucura, um pouco é loucura, não é recomendável, mas também não é muito B.O., calma aí que já já não é conversa, pessoal, aqui a porca, como que é, ó, tá vendo, ela não é com cônico, ela é com a paella de pressão, ela é diferente, ela é 30, não vai dar pra me voltar as capas de porca, mas tem um amigo meu que tem umas capas de porca boliviana, 30, e eu vou trocar com ele, que não tá usando, ele precisa umas 27, eu preciso umas 30, eu tenho as 27, ele tem as 30, eu preciso, então nós vamos fazer um rock logo, logo na I2, tá aqui, ó, 16 porquitas, então agora, vou encostar o caminhão aqui, vou encostar o caminhão mais perto aqui, já, né, finalizo a montagem, esses aqui, pessoal, vão pro verde, escama esse pneu que vão pro verde, pra dianteira do caminhão verde, certo? Xembe, ó, então, tipo, é, eu tô fazendo isso, pessoal, deixa o carro sair ali, eu tô fazendo isso, pra poder ganhar um tempinho, pessoal, porque eu vou te falar, tá pesado, três caminhões, montando três caminhões, é foda, vou te contar um negócio pra vocês, não é fácil, não? É, povo acha que a gente tem dinheiro nessa, não, é pesado, aí eu tô fazendo, tem que dançar conforme a música, infelizmente, gosto do pneu ressalado na frente, não, mas assim, é, não tem o que fazer. Mas é assim, pessoal, é a oportunidade que apareceu, e a gente construindo, não, é que a gente gosta, não, mas fazer o quê? Nem tudo a gente faz do jeito que a gente gosta, gostaria, né? Mas, tá bom, vai funcionar, o importante é o primeiro passo, aí já, já, eu faço uma troca, que as coisas melhoram um pouco, eu terminar o caminhão verde, eu compro mais duas rodas de alumínio, panho aqui na frente, eu compro as quatro de alumínio, e panho duas na frente, duas na traseira, e panho aquelas rodas por dentro, é o jeito, não tem muito jeito, não. Então, deixa eu fazer aqui, pessoal, já eu volto pra vocês. Pessoal, quando você troca o pneu com câmera pra sem câmera, você tem que pôr um caninho desse aqui, pelo menos dois, em cada roda, pra centralizar, senão a roda fica jogando, viu? Na minha 608 tem, e nesse aqui vai ter que fazer também, uma dica pra vocês, viu? Troca as porcas e faz o caninho, um caninho de meia, aí você abre o caninho aqui, ó, só pra centralizar a roda, viu? Então, agora vai acabar de montar aqui, já desmontou os dois, lembrando que essas duas rodas vai pro verde, o roda tudo, pneu roda tudo. Agora vamos acabar de montar aqui. Pessoal, já cheguei aqui em casa, 11, 13, hein? Com as rodas sem câmera na frente, depois eu vou limpar esse pneu, vou tirar esse reformado daqui, tá? Rafael, mas você pôs pneu sem câmera na frente, mas você mesmo fala que não pode pôr pneu ressalado na frente, pessoal, verdade, não pode, não é bom. Só que é o seguinte, se eu não coloco esse pneu, pessoal, eu travo todo o meu projeto. Por quê? Porque agora eu não poderia comprar pneu novo. Papou aqui, pegar esse pneu aqui e montar no verde, e pegar e terminar o verde. Então, pessoal, seguinte, esse pneu peguei um preço bom, carcaça boa, com garantia com tudo, conversei com muita gente antes, falei, cara, tô pensando pro pneu ressalado. Muita gente usa, eu particularmente não gosto, mesmo, eu não gosto. Coloquei porque foi preciso, certo? Então, botei esse pneuzinho na frente, pessoal, já, já, a hora que eu terminar o verde, que o verde tá entrando em reta final, depois eu vou pegar mais duas rodas, mais dois pneus e pra trás, certo? E vou comprar mais roda e pneu, e vou pôr pneu zero aqui na frente, certo? Então, aqui na frente vai ser pneu novo, certo? Mas esse caminhão, pessoal, também não tá viajando, o serviço desse caminhão é puxar água. Então, esse caminhão aqui, ele só puxa água, mas o serviço dele é dentro da cidade, aquele frete que vocês acompanham em vídeo. Então, pro serviço dele também, pessoal, não tem problema nenhum, conheço gente que viaja com o pneu ressalado na frente, certo? É meio perigoso, tem aquilo? Tem, a gente fica com um certo receio sim, mas como o caminhão não viaja, o serviço do caminhão é dentro da cidade, foi por isso que eu fiz. Coloquei porque foi preciso pra poder terminar o projeto, porque se eu não coloco esse pneu aqui, eu não tirava aqueles, não passava pro verde e não terminava o caminhão verde. Outra coisa que eu não gostei nesse caminhão, pessoal, roda prata na frente. Lamento, não dá. Vou pintar de preto. Não dá pra rodar prata na frente a não ser de alumínio. Esquece. Ahnã, meu caminhão ficou com a mais sem graça do mundo. Deus livre, vamos pintar as rodinhas de preto, tudo aqui, pintar o tambor, pintar as rodas. Se for de alumínio igual a 608, sem BO, mas essas rodinhas prata aqui, esquece. Certo? Vou pintar porque não dá. Eu quero por roda de alumínio aqui, mas vamos ver como que vai ser as condições, pessoal. E outra, pessoal, o serviço caiu demais. Tá duro de entrar dinheiro. E tudo que a gente faz em caminhões, pessoal, é tudo muito caro. Tudo muito caro. Ó, só pra vocês terem ideia, roda e pneu para as porcas, quase 5 mil reais, pessoal, ficou. Quase 5 mil. As rodas, os pneus, acho que foi uns 4,700 foi, nessa brincadeira. 4,700, 4,800. Então, como, tipo assim, me deu montando três caminhões, pessoal. Esse caminhão deu problema essa semana, foi uma nota nele. Aqui, lá, o verde. Então, tudo é muito pesado. A gente tem que dançar conforme a música. Infelizmente, a música mandou dançar, sim, e eu não tenho o que fazer. Então, vamos dançar. Não tem o que fazer, pessoal. Se der ruim, vocês vão ficar sabendo no canal. Se der bom, vocês vão ficar sabendo no canal. Então, acompanha aí. Infelizmente, não queria, mas tive que fazer pro pneu ressalado na frente. Certinho, pessoal? Vou guardar o caminhão aqui agora, e já volto com vocês. Aí, pessoal. Os caminhões todos guardados. Verdola, azulzinho. Seis anos e oito. Então, pessoal, esse paquete, esse pneuzinho ali, vem pra cá. Vou ver se eu consigo tirar, pessoal, 4 carcaças desses todos os pneus que eu tenho aqui. Se dá pra salvar, 4 carcaças pra ressalar. Esse aqui já foi ressalado uma vez, tá vendo? Eu já andei com pneus ressalados de segunda, pneu comum na 608. Tive problema nenhum. Ainda vendi os pneus ainda. Quando eu pus sem câmara, que eu tirei, eu pus na traseira, né? Aí, quando eu passei pra sem câmara e pus as alumínios, os pneus que tá até de cá, eu tirei e vendi ainda. Pneu de segunda, duas sessolagens. Pneu comum, pessoal, com câmara, aguenta. Esse pneu sem câmara não aguenta, duas sessolagens. Mas esses aqui aguentam. Não sei, vou conversar pra ver. Vou ver se tem algum pneu aqui, pessoal. Se eu tirar 4 carcaças aqui, já me alivia bem. Já me alivia bem se eu ressalar 4 pneuzinhos aqui. Fica deles. Então tem... Vamos ver quantos pneus pra não ressalar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9. 9 pneus, pessoal, tem aqui. Ah, Rafael, mas tem um pneu aqui que é o estepe do azul. É, tem um pneu aqui que é o estepe do camião azul, que é esse aqui. É ressolado também. Mas vamos ver. O que que a gente apronta? Se esse aqui, pessoal, não der ressolagem... Eu não sei o que que eu faço. Eu queria jogar esse aqui pro estepe. Mas não sei. Eu tenho que ver quais dão o ressolagem primeiro, pessoal, aqui. Mais aqueles dois lá em cima, vem pra cá, certo? Aí vai ver aqui o que que a gente apronta. Vai dar jeito, pessoal. Calma que dá jeito. Então tem dois... Cinco... Sete... Nove pneus pra gente brincar aqui. Não é pra ser que de nove a gente não tira quatro. Então é isso, pessoal. Tá aí, não montei hoje porque o caminhão tá sem bateria. A bateria dele eu mandei levar pra carregar. Certo? Então vai vir mais novidades. Não perca nesse caminhão aqui que tem muito mais coisa além de pneu. Certo, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, curtam e compartilhem esse vídeo com os amigos. Tem muito conteúdo bacana que saem no canal. Muita coisa legal, muita novidade. Não percam nenhum vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Fui!